Será que o time não sabe jogar pra baixo? Não sabe porque não tem meia. Fácil, né? Aí fica difícil. Luiz Gustavo lançou a nega! Gol! Bola do chão, Brasil! Bola do chão pra envolver! Bola do chão pra fazer explodir de alegria essa torcida aqui logo no estádio! Bola do chão, Brasil! De pé e pé! Um lançamento que saiu de forma sensacional depois de uma roubada de bola espetacular! Luiz Gustavo pela ponta esquerda! Ele fez um lançamento maravilhoso! Uma bola perdida! A pressão do volante brasileiro! Um lançamento que sai maravilhoso! Vai em direção da grande área! Neymar foi na velocidade antes da risca da pequenária! Tirou no valer e meteu pro fundo do gol do pão esquerdo! É a bola do chão! É a bola do pé! E é a bola da rede, Brasil! Neymar! Que é amigo aperto pra vitória e pra classificação na primeira posição do grupo! Parece difícil! Mas não é! Detalhe do gol, Sanchis! O gol do Neymar, Deva Pascovich! Mas pode dar o gol pro Luiz Gustavo! Líder de desarmes na partida! Líder de desarmes do Brasil na Copa do Mundo! O desarme feito na intermediária! Bem à frente do banco de reservas! Adversário! Ele roubou a bola! E antes de chegar à linha de fundo! Ele conseguiu encontrar o espaço entre os dois defensores de Camarões! Achou o Neymar que marcou o seu terceiro gol na Copa do Mundo! Brasil na frente, Deva! Brasil 1, Camarões 0! A abertura feita de frente à esquerda com o Bedimor! Bedimor chocou a bola pela ponta feita no... Abriu o espaço ali pra cima do Daniel... Chegando a marcação e... Foi driblado e invadiu o grande arrebentor! Gol! Batite! Gol! De Camarões! É! Alertado foi, né, Valdemar? Lá pela esquerda em cima do Daniel Alves e a jogada de novo! É impressionante! Como todos sabem, o ponto fraco da seleção brasileira... Mas o Pelicão insiste no Daniel! Um drible e a jogada individual! Uma pegada do Alain Lyon! Que é zagueiro! Que atua pela direita! Achou o espaço! Ninguém na cobertura quando o Daniel foi driblado! Linha de fundo! O passe que vem de trás pro meio! E batite de pé direito com o gol aberto! Mete pro fundo do gol da seleção brasileira! Camarões empata o jogo! Parecia fácil! Mas não está fácil! Detalhe do gol, André! Que liberdade, hein! Cruzamento do Nyon, Deva! Pro Matip empatar a partida, marcar o seu primeiro gol na Copa do Mundo! Daniel Alves estava na jogada, Deva! A jogada não foi nas costas do lateral brasileiro como costuma acontecer! Ele tentou o bote! Conseguiu cortar o passe! Mas no corte, a bola bateu no corpo do Camarones e voltou para o campo de jogo! E com esse toque, o Daniel Alves caído! Foi driblado, Deva Pascovic! No cruzamento, três jogadores brasileiros! A bola atravessou toda a grande área! E nas costas do Davi Luiz, que não conseguiu cortar! Estava mal posicionado! O Matip apareceu para apenas empurrar a bola para o fundo do gol do Dilo César! Está empatado o jogo, Deva! Brasil com Neymar, Matip e Camarões! Olha o desespero do Thiago Silva! Com a bola pela direita, saída de bola do Brasil, do lado direito da zaga! Se aproximando até o meio de campo e não progredindo com a bola! E pedindo abrir um dos braços para que alguém se aproximasse! Lá vem Neymar, é você Neymar! É você, garoto! É só você que pode decidir nesse time Neymar! Um time de uma nota só! Neymar! Recebeu em profundidade! Abriu para cima do marcador no passe do Marcelo e a condição é legal! Por incrível que pareça, de novo numa jogada pela esquerda! E uma bola praticamente perdida pela seleção de Camarões! Uma bola para o Neymar! Abriu também a mão e bateu de pé direito! Um time de uma nota só, mas a nota é 10! A nota é 10! É do 10 do Brasil de novo, Neymar! Segundo gol do Brasil, 2 a 1! Pra que ele resolver de novo? Pra que ele resolver de novo? Neymar explode de alegria a torcida brasileira! Detalhe do gol, seu X! Recebeu o passe do Marcelo, Deva Pascovich! De uma bola quebrada na intermediária! Passou cola no pé, Deva Pascovich! Caminhou com a bola colada ao seu pé esquerdo! Conseguiu tirar a marcação e um chute seco no meio do gol! O goleiro havia caído para o canto esquerdo, não teve a menor chance, Deva Pascovich! Brasil novamente na frente! Neymar, 4 gols em 3 jogos, Deva Pascovich! Brasil 2, Camarões 1! Que lançamento para o Neymar do Fernandinho de novo! Neymar pegou na bola, caminhou, parou, prendeu, recolheu do mais esquerdo, fez o lançamento, botou na marca do pênalti, tirou o zagueiro, o Fernandinho agitou, joga muito! Começa bem, Davi Luiz gol! Desencanta, artilheiro! Tira esse 9 do armário, Fred! Coloca no corpo, veste a 9 e justifica a 9, Fred! Davi Luiz recolheu a bola do bem esquerdo e fez o lançamento e botou na área para o Fred! Aí o artilheiro olhou e falou, eu vou nessa! E foi para marcar o primeiro gol dele na Copa do Mundo no momento importante da partida! Vai, artilheiro, que a cena sua não tinha para ninguém! Vai, Fred, que você pode fazer história disputando na Copa do Mundo no seu país! Vai, Fred, que você é de origem! Você é na posição, Fred! Você conhece a função! Ele meteu para o fundo do gol para marcar o tecido contra a seleção brasileira! O artilheiro desencantou! Fred comemora, Felipão comemora! Abraçado por todos os jogadores, todos os seus companheiros! Porque eles entendem que o Fred estava sentindo com ausência de gols e com a volta de participação nas partidas da Eva Pascovic! Mas a jogada crucial deste gol do Fred começou com o Fernandinho! Com uma matada na grande área e um passe por cima dos defensores adversários para o David Luiz, que fez o cruzamento para o Fred no mercado da Vem, Brasil! Lá vem o Limão, Limão, os caros, os caros somam! Lá vem o Brasil, Fred pelo bem, o ajeitou! Pintou, 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 pintou! Pintou, 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 pintou! Entrou no início do segundo tempo e não deve sair mais do time titular Deve permanecer até o final da Copa do Mundo se o Brasil chegar Fernandinho entrou bem demais no jogo da primeira bola no início do segundo tempo Já deu assistência Agora se manda, faz a infiltração Na saída de jogo errado, numa bola roubada pelo Oscar No toque do Camilis, o toque pra ele Ele passou, tabelou com o Oscar Involvente, na cara do goleiro De pico, meteu no canto esquerdo embaixo Amplia a seleção brasileira Brasil 4 Camarões 1 E agora o México precisa de mais dois Que gol importante pra seleção brasileira Fernandinho Aberto mais uma vez o gol da seleção de Camarões Brasil 4 Camarões 1 Na 3x Fernandinho que entrou na vaga de Paulinho Que não fez duas grandes partidas no início do Mundial Hoje até em alguns momentos foi bem Deva Pascovich Substituído para alguém que tomou conta do segundo tempo Fez um gol, uma jogada trabalhada em velocidade Toques curtos e rápidos do ataque da seleção brasileira O que não aconteceu do lado oposto Com o Hulk e mais de uma oportunidade Deva Pascovich Do outro lado, Oscar e também o Fred Deva Pascovich Passes curtos, rápidos que ocasionaram, terminaram com esse gol do Fernandinho Goleada brasileira 4x1 Parece que você acertou a placarda